É, manos, olha o carro que a gente tem aqui, hein. Fala, galera, gamer pra PC na área, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje estamos de volta aqui com o Midnight Club 3 e com o Impala SS96, é isso mesmo? É, cara, e ele tá com body. Cara, eu nunca tinha conseguido usar esse carro com body, tá? Primeira vez que eu vou conseguir usar e esse aro aqui, se eu não me engano, é daquele Charger Classe B, que é um carro conceito, né, cara? Top demais, cara, tá bonitão, velho. Esse save, pra quem não tá ligado, é o save que o João do Manual do Midi me deu. E o canal dele eu vou deixar na descrição dos vídeos, envolvendo os vídeos dessa... Que a gente tá fazendo é, tipo, vídeos com carros desse save. Então eu vou deixando o link do canal dele na descrição pra quem quiser conhecer. O canal dele é tudo sobre Midi, cara. Tem várias coisas, vale muito a pena, dicas, curiosidades e muito mais. Então vamos lá, Saru, deixa eu dar uma leve modificada aqui. Não, não quero mexer na body que não tem muito o que fazer, né? Mas em detalhe shop... Caraca, deu uma tremida na tela agora, velho, que bagulho louco. Não vou mexer na cor nem nada, só vou mexer aqui. Ah, isso o filme já tem. E, cara, a placa também vou alterar. Aqui o HUD já tá branquinho, tá daquele jeito. Agora dá pra deixar o HUD branco, né? E eu quero mexer na placa também. Ah, pra quem não tava ligado, agora, né? Com esse novo mod gráfico, tem todas as cores em upscale de alta definição. Ah, então tu pode botar qualquer cor ali. E até o HUD padrão, né? Que é o 175 de alguns carros. A pena no carro era 150, né? Tá em alta definição também com upscale, cara. Então, em qualquer cor. Antigamente só o amarelo ficava bom. E ainda tinha que liberar a performance level 2 pra alcançar 200 milhas. Padrão pra ficar em alta definição. Agora ficou bem melhor, cara. Então, diga-se de passagem, vamos lá. Ah, mexer nessa parte aqui. Vamos lá meter bala com esse carro. Sensacional, cara. Estamos em Tóquio. Então, esse save aqui é um save que tá 0%. Eu vou variando entre as duas cidades, porque Detroit e Atlanta não estão liberados. O Atlanta e Detroit na sequência é essa. E, cara, tem até carro classe A nesse save aqui, cara. Tem várias coisas. E com as modificações que não poderiam estar habilitadas, né? E o Impala agora tem um diferencial que se... Com essa ex-multificada de performance, que ele alcança 250 milhas. E vou até mostrar aqui uma peculiaridade que eu tinha falado anteriormente. É sobre essa parte de performance do carro que tem que liberar. Esse carro aqui, vocês vão ver na performance shop ali. Uma Nage Vehicle, né? Ele tá marcando 69.5 de top speed. Tem que estar com pelo menos 65.3 pra poder liberar a performance 250 milhas no HUD. Então, esse é o diferencial. E, bom, cara, eu literalmente sempre vou tentar fazer isso nos começos dos... Mas eu acho que os próximos vídeos eu já vou começar só a mostrar o carro fora da garagem. E já meter bala. Porque senão eu sempre vou ter que começar o vídeo customizando o HUD e a placa, né? Então não vai fazer tanto sentido assim. Uma coisa que eu mexeria talvez se desse era no cano de escape. Mas esse carro, se eu não me engano, não dá pra mexer nessa parte de body. É só o aro. Então vai ficar assim mesmo. Eu ia botar... Eu tentaria colocar aquele escape um pouquinho maior. Vamos lá fazer uma corridinha com o Impala com essa body, cara. Olha, veículo classe D. Caraca, mano. Que bizarro. O carro é classe... Classe... Ah, é que é início de Tóquio, né? É verdade, cara. Início de Tóquio, o jogo já bota veículos mais fracos, né? Na verdade, são os mais fortes da classe D, né? Para a papéis atirando o Golf. O ES300 e o Union lá andam pra caramba, velho. Só que lógico, né? Eles não vão marcar 250 milhas. Eu vou ter uma grande vantagem, mesmo assim. Mas são bons carros classe D. Eu podia tentar apelar no máximo que dava mesmo. Inverse o Golfan, então é assim, senhora. Acho que não vai ser essa facilidade toda, não, cara. E se eu não me engano, a próxima com eles já vai vir carros mais fortes, né? E como eu falei, né? Esse save tá zerado, então 0%. Bom, literalmente a gente tá iniciando o Tóquio, né? Basicamente. Não vai se dar nada fazer o quê? Eu tava até pensando em fazer corridas de Street Racer com esses carros, mas daí já ia virar uma série, não faz sentido. Tô querendo que vire uma série de modo carreira ainda não. Como eu falei, esse save aqui eu já deixei salvo uma cópia dele, então... Se eu fizer alguma coisa aqui, não vai interferir no outro save que eu tenho. E vamos nessa. A coisa que eu recomendo é sempre isso, cara. Faça um backup do seu save se você não quer atrapalhá-lo, literalmente. E a primeira foi... E, mano, dá uma passada na descrição do vídeo aí, a gente tem as minhas redes sociais. Tudo aí tem pra virar membro se você quiser. Eu quero ver se eu começo a fazer alguns vídeos para quem for membro do canal, exclusivos para membros que não sejam de jogos de corrida. Se tu curte aí, ó. Já vira em membro e também eu quero ver se eu posto os vídeos. É, uma coisa também que eu quero fazer é um dia antes postar o vídeo só pra membro. E no dia seguinte liberar pra quem não é. Essa é a ideia. Será acontecer isso pra quem for membro, né? Cara, eu dar algumas exclusividades pra quem for membro do canal. E vamos nessa, fazer esse circuitão agora. Eu tô fazendo umas três corridas por vídeo, mais ou menos. Não sei se vai chegar a dar 10 minutos. Vamos ver se dá uns 10 minutos por vídeo, né? Qualquer coisa eu faço até mais corridas. Pra bater o tempo, né? Vídeo com menos de 10 minutos é estranho, cara. Pelo menos eu acho, né? Aí tem também aquela galera que fala assim, Ah, mas tu vai fazer mais de 10 pra botar mais anúncios. Não sei se é assim ainda, né? Mas na antiga era. Quanto mais tempo tu botava no vídeo, mais anúncios tinha, né? Mas não tem nada a ver. É a minha ideia, né? Lógico. Mas é mais pra gente dar aquela aproveitada de leve nos carros que tem nesse save aqui. Eu tô usando a primeira vez, literalmente. Esse save aqui faz tempo que eu tinha pego, cara. Só que eu nunca tinha pegado pra testar no emulador e tal. Até tava pensando em fazer live desse save aqui, mas eu nunca tive a coragem de fazer isso. Falta de vontade, não. Sei lá. É que eu... Na verdade, eu curto mais jogar na raça. Só que como eu já fiz tanta coisa no mid 3, já zerei... Faz um mês, mais ou menos, eu tinha zerado o mid 3 em live, né? E agora a gente tá com esse novo mod gráfico e tal, e aí eu peguei pra testar esse save. Eventualmente, cara, a imagem tá dando umas tremidinhas, cara. Que estranho. Eu tô achando que é por causa desse save aqui, cara. Talvez. Ou é por causa do mod gráfico também, né? Às vezes, trai tanta coisa do game aqui, né? Tá bem. Caraca, mano. Eu pensei que o jogo ia meter uns veículos mais fortes contra mim, eu tô correndo contra a classe B mesmo, velho. Que bizarro. Isso aqui tá parecendo o Underground, na verdade. Underground 2. Eu vou falar, cara. Underground 2 ficou difícil, cara. Tava trazendo em live uma época e... Caraca, velho. Tô até pra fazer uns vídeos do... Do... Do Underground 2, que ele tá com um mod de som bem interessante, cara. Mas o jogo tá difícil, velho. Tava sofrendo, velho. Tô com essa ideia também, cara. Tá bem interessante aquele mod lá. Beleza, duas voltas já. Segunda volta concluída. Dá aquela nitrajinha pra colar o ponteiro, né? Acho que ele cola o ponteiro, cara. Caramba. Ah, tem uma coisa interessante também desse mod... Desse... Desse... Emulador de Play 2. Que são... É... É conquistas pra fazer dentro do game, cara. Os caras literalmente botaram conquistas pra gente concluir. Tô pensando até em... Quem sabe um dia fazer essa parada de fazer as conquistas junto, né? Talvez, quem sabe, numa série... A gente tente fazer isso. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas tem conquistas embaçadas, cara. Tem conquistas de tu não ter dano no veículo. Ah, tá bem louco o negócio, cara. Vamos fazer mais uma corridinha só pra... Tentar bater os 10 minutos do vídeo, pelo menos. Fazer umas 3 ou 4 corridas já fica bom pra caramba. Vamos atrás de uma. Tô indo por aqui mesmo. Tô indo na louca. Tô indo pensando em ganhar dinheiro. Porque de cara não dá muita verba, né? Tô pensando em entrar na corrida e tentar vencê-la, né? Literalmente. Essa é a ideia, né? O cara não jogaria jogo de corrida, lógico. Mas vamos lá. Tokyo Tour, cara. Caraca. Deu uma queda de frame agora, velho. Que bizarro, mano. É, o mod gráfico pode ser que esteja um pouco mais pesado, né? Caraca, deu uma queda de frame, cara. Bora lá, mano. Bora pra mais uma. E tá, cara. Tá dando queda de frame, cara. Que bizarro, velho. É. Como eu falei, né? O mod gráfico... O emulador tá mais leve, né? Mas o mod gráfico pode ser que pese um pouco. Literalmente. E as texturas estão com um upscale bem top, né? Então... Pode rolar algum... Com um lagzinho, mas eu achei que não ia ter, cara. No outro mod gráfico, rodava bem mais fluido. E de cara agora, cachuve e tal. Vou procurar. Pelo menos é bem de leve as quedas, né? Foi só em momentos específicos. Agora já tá fluido, pelo menos. Pô, e agora que eu vi. A gente tá enfrentando classe C agora. O jogo já aumentou o nível, já. Mas, assim, o Impala é bem forte. O Impala com essa performance nova dele tá bem forte. Ele tá com literalmente uma performance de classe B, cara. Entre... O Viper não dá pra dizer que o Viper é bem forte. Mas ele tá bem forte, mano. De classe B, assim, dá pra comparar a... CLS-55, talvez. E ele é aquele Muscle Car que não derrapa, né, cara? Já a primeira vez que eu usei ele, já fiquei de cara. Que ele tem um controle muito bom pra Muscle Car. Mano, é muito louco com essa Boring, né, velho? Só que eu não sou muito fã. Eu gosto da parte da frente. Essa Boring da frente é bonita. Mas a traseira... Faz ele ficar muito grande, cara. Tipo... É muito baixa essa traseira, cara. Eu não sou muito fã. Se tivesse um aerofólio pra bater ali, ia ficar legal, velho. Caraca, tá dando as... Tô dando as caedinhas de frame de leves, cara. De leves tá dando, cara. É, mas tá de boa ainda. Tá de boa. Não lagando o vídeo, já tô feliz. Mano, é isso então. Vou ficando por aqui com mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima oportunidade. Beleza? Falou e até mais.